Vou me sentir sozinho Preciso ter todo o teu carinho Você cruzou o meu caminho E não há nada que eu possa fazer Às vezes eu fico triste Você é a alegria maior que existe Meu coração não resiste E vai te conquistar e ser feliz E só então ter tudo o que sempre diz Eu escolhi você pra me fazer feliz Pra te fazer feliz Não, não me diga não Não me negue seu coração Eu escolhi você pra me fazer feliz Pra te fazer feliz Eu escolhi você Só você Eu me sentindo sozinho Preciso tanto do teu carinho Você cruzou o meu caminho E não há nada que eu possa fazer Às vezes eu fico triste Você é a alegria maior que existe Meu coração não existe E vai te conquistar e ser feliz E só então ter tudo o que sempre quis Eu escolhi você Eu escolhi você pra me fazer feliz Pra te fazer feliz Não, não me diga não Não me negue seu coração Eu escolhi você pra me fazer feliz Pra te fazer feliz Eu escolhi você pra me fazer feliz Pra te fazer feliz Não, não me diga não Não me negue seu coração Eu escolhi você pra me fazer feliz Não, não me negue seu coração Eu escolhi você Eu escolhi você Só você Só você Só você Só você Eu escolhi você Eu escolhi você Eu escolhi você Eu escolhi você